Música Bem-vindos a mais um vídeo do Lucão Vlog Estou aqui com a galera que a gente está se preparando aqui para gravar Vai, 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 vai Aqui, vai, 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 vai Vai com o Solai, vai com o Solai Olha o sorriso com o Gachi Lucas, Lucas, Lucas Olha o novo Nunca Lucas, olha o novo, o novo cara da AMA que vai fazer bagulho pra nós É, isso daqui é o meu câmera agora Câmera merma Meu câmera Não, tem que tomar o câmera também Vou roubar ele pra mim Não, é meu câmera Não roubar ele pra mim Mano, ele grava muito bem Ele estava me gravando aqui um tempinho atrás Uns minutinhos atrás ele estava me gravando Ele vai ser contatado pela AMA Vai, vai ser contatado pela AMA É isso mesmo É isso mesmo Mano A gente está se preparando para gravar um vídeo de tag aqui com vocês Estamos se preparando aqui para gravar um vídeo de tag aqui com vocês O bagulho vai ficar muito louco aqui com vocês Estamos se preparando, estamos rasgando as folhas aqui, tudo aqui, rasgando, cortando Fazendo várias coisas aqui, está desenhando também já e nunca aqui Para a gente gravar as tags, mano Ô, cala a boca, mano Ô, vocês são chatos, velho Porra, meu Eu estou gravando aqui, os caras ficam tormentando Eu estou gravando aqui com vocês Ô, para de gritar, velho Mas é isso, galera Vamos para a tag agora Então, galera Já começamos aqui Já estou com as plaquinhas Vamos mostrar as plaquinhas aí Já Não, eu vou mostrar as plaquinhas do já Ah, tá Já E a plaquinha do nunca Aí Cada um vai fazer duas perguntas Você tem mais uma roupa para frente de você? Duas perguntas Aí a gente vai levantar a plaquinha Já E nunca Entendeu? Vai Começando pelo Renan Dá-se pegar no meio da rua? Não Não, peraí Só vou falar, dá para falar É o problema É o rapato Dá-se pegar no meio da rua? Eu já Eu já Tá me dando Eu já Eu consigo Eu consigo Eu levanto por ela É porque ela Ela tem Alzheimer Ela tem Alzheimer Ela tem Alzheimer Olha, onde foi que você pegou quem? É o outro A homem Tem que falar o nome? Não, você só fala quem você pegou Eu tô brincando Não, não Você sabe muito bem Ontem, na rua? Ontem Ela, você pegou ela na rua? Mentira Mentira Tá bom, próxima pergunta Vai lá Vai, Deus Não, não, perdoaí Vou botar aquela foto de lá que apareceu aí Já senti essa no trono? Trono Nossa Ah, meu irmão Jéssimo Tá aqui, ó Com certeza É o que? Com certeza É o que? É o que? É o que? Para de gritar, crenzinho Não 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 Ele já falou tipo Tipo aquele homem gato Se gostou Meu Deus, mano Aqui no olhinho do olho azul Se for por mim mesmo Não, se for por mim mesmo Se for por mim mesmo Aqui, ó Já é Não, por vocês não Nossa Se não for por mim Se não for por mim De novo Ai, eu já Gente, eu já Tá, tá Tá bom Ai, agora Você passa a pergunta, mano Aquela pergunta quente Mentira Alguém já se apaixonou pela professora? Nossa Mano, eu já Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já Nossa, eu tinha uma professora Mano Peraí, deixa eu contar a minha história Eu tinha uma professora muito gata De artes, velho Me ama muito bonita Eu não vou falar com detalhes aqui Porque eu não posso colocar isso no vídeo Mas, pensa em uma professora bonita Ai, meu Deus do céu Se eu tivesse a carne dela naquela época Fala aí, Lucas Eu já acabo de se batinando Numa dessas balanças Nossa Sério, Lucas Que ela se parece ativado Agora é você Vai lá Lembrando dela Não é que é novata aí, ó Novata E tu vai entrar com a L.A. Vai ser mais engraçada Com as perguntas dele E para fazer a L.A. Vai Vamos lá, vamos lá Tá bom Vai, você já adora o banho de roupa? Nossa Já ouviu? Toma banho de roupa Eu já Ah, eu já Eu já Mano Já vai de cada bumba pelada Na burda Para chegar na burda Com roupa na piscina Mano 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 Eu tô falando Não vai ser de chuveiro Não, vai ser de chuveiro Eu já Eu já É, Gleise? Mas já Vai você Já Quando a princesa Chega a louca Puts, grilo Nossa 10 perguntas de cada É, Gleise 3,2,3 3,2,3 3,2,3 3,2,3 3,2,3 Então Então Já ficaram com alguém da família? Olha, eu já Nossa Eu já Eu já Nunca cometi esses brigados Eu já Eu já Mas eu não posso falar Porque minha família Não vai assistir esse vídeo Não, você tá passando uma pessoa, né? Que é seu primo Não, você tá passando uma cara pela família Já é, pelo amor de Deus Você já, Lucas? Não É, se eu me engano 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 Pegar, tipo assim Primo, assim Se eu me engano Não é brincar Não? Não Ah, tá Pelo sadinho Pecado é pecado É pegar irmã É Fim Falam que Primo não é família Então não pode pegar Ah, então 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 Não pegar as irmãs Então É isso mesmo Eu já Meu amor Se for uma agração Já não vai pegar Ó, peraí Não, não, não Calma aí, calma aí Calma aí, calma Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Eu não fui eu Não, esquece Tá bom, ela Ela tá roubando a irmã do Hungria Não, eu falei pro meu filho Você me falou Que eu não posso usar Não, não Não, não Não, não, não O mais eu tenho essa Jane Agora são os dois O mais eu tenho essa Jane Tá ligado Só o que ele é novo Não, porque eu já senti tudo Você tá ligado Agora você tem mais perguntas? Eu? Gente, quem já transou? Você é? Eu nunca, eu nunca tive essa oportunidade Não tá nem transeio Não, você é virgem Eu nunca transei no cinema Mas eu tenho vontade Você já? Você já? Conta essa história Conta, pai Não, não Não, não Não, não Não, não Não, eu não acerço Vai logo, gente Tá bom, vai Vai logo Vai logo Vai logo, conta a história Não, cara É pra contar a história Eu sou preso com uma menina Nossa, você é? Ele pegou uma mina 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Foi bem a sério Eu assisti um papo lá Eu acho que ele não Foi o papo Foi o papo Cala a boca, caralho Nossa, aquele novo Sem costura, né? Sem graça Pode ficar Eu acho que isso foi Tá parecida Mas, no lançamento Tá bom, vai logo, mano É, ele pegou É, ele pegou a sua Foi isso, mano Tá bom Nossa, uma pergunta Alguém já passou vergonha com um picante na rua? Pra pessoa ser feia? Nossa, mano É Ah, mano, eu acho que não Ah, eu já Eu já Eu já Eu já Eu já passei vergonha Eu não Eu vou apontar É, eu vou apontar Não, eu vou apontar Eu vou apontar Eu vou apontar vergonha com ele Só a mina doida, hein? Ó Gente, você tem combinado que cada um fala uma vez Outra Isso não tem pra ninguém, mas você não tem que ter nada A Grêmio estava parecendo com menina E você fala coisas mais de todo mundo Mas eu não Faço qualquer pergunta Tipo assim Se você gostaria de, como que fala? Queria maminha, tal É a mesma coisa É a mesma sensação na primeira vez, sabe? Tipo, pensa na Carol Eu tô brincando, tchau Tipo, pensa na Carol Acabou o nome do cara que vai Não, fala da Carol Tipo, pensa na Carol Eu tô brincando, tchau Tipo, pensa na Carol Acabou o nome do cara que vai Tipo assim, você tava explicando aqui Eu não vou brincando, se eu rindo Tá ficando, você rindo Tá fofo Eu já levei um fora Não, eu já não Eu já Não, eu já Eu já Eu já Eu confesso, não Eu já 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 Tinha uma menina que morava na minha rua A menina era bonita Falou até assim que ela ia ficar comigo Ela chegou em mim e fez uma carta De declaração, ai depois Quando eu ia pegar ela, ela tava pegando outro moleque Posso tocar? Posso tocar a minha? A gente tocou aquela música de tristeza Qual é a música de tristeza? Nem tocou a música de tristeza Posso tocar? Você sabe, né? Excelente Já, já, já Você agora, você Renan Você faz outra pergunta São três perguntinhas Terceira rodada O Renan vai fazer mais uma pergunta polêmica Pra mim, pra mim responder Pra mim encerrar o vídeo Pra você? Pergunta polêmica Pra você, Renan Deixa eu ver aqui Aqui Você, Lucas O que? Jura por Deus, jura juradinho Diante do pé dele, do dedão dele Jutando o dedão dele Que você, tipo Quando tá bêbado Tipo, naquela época que ela quer ficar com madeira Na rodinha Você alguma vez aqui já tem uma Não, 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 nunca Nunca, nunca Em nome de Jesus Amém Amém Deus me protegeu Pra mim não fazer isso Entendeu? Não, não Não, não Nossa, mano Então quer dizer que você é um bêbado Ótimo Nunca O garfo chega assim Você fala, eu vou te bancar Não, eu só encato a primeira e fica dentro Bolsonaro, esse é o cara do presidente Vote dele Vote no cão 0006 Vote já Eu vou mudar o Brasil Não, não Mas é isso, gente Mas é isso, gente Eu vou ficando por aqui Vou deixar o Instagram Do Renan Da Glaze E o dele Que ele tem que falar E o meu E o dele é o Instagram E o do bolsonarista aqui Que é o meu parceiro Bolsonaro O Consolário Vou deixar E também o meu Instagram Vai tá aparecendo aqui Me segue lá Me segue também a galera aí E eu vou ficando por aqui Falou E tchau Por que eu esqueci de falar uma coisa? Deixa o like aí Ativa o sininho Se inscreve no canal E... Passa no canal da galera aí É nóis Cai no cano Psss Au Hahahaha Hahahaha Hahahaha